Música Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E em comemoração, a sede central do CPP montou um dia cheio de homenagens. Pela manhã, a vice-presidente, Loretana Pancera, passou por todos os setores do prédio entregando chocolates para as funcionárias e associadas. A mulher é uma força que não tem como medir, mas nunca ela luta só. Eu considero que a mulher, ela sempre se dedica, ela tem meta, mas tem sempre alguém que está com ela. No caso, por exemplo, eu costumo dizer que ao lado, não atrás, nem na frente, ao lado de todo homem, tem sempre uma grande mulher. Na parte da tarde, o presidente do CPP falou aos associados, seguido pela apresentação de dança espanhola do Grupo Jálio, que encheu o teatro da sede central. Nós gostaríamos de que o CPP para as nossas funcionárias e o CPP para os professores seja uma casa em que sintam-se bem e desfrutem de tudo que nós podemos oferecer. A CPP para as nossas funcionárias e a nossa funcionária é um desfrutem de tudo que nós podemos oferecer. Obrigado.